Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar uma grande atualização que o Power BI sofreu nesses últimos meses aqui, março, abril de 2023, mudanças que impactam bastante o programa. O Power BI cada vez mais vem evoluindo, vem se desenvolvendo. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar essas mudanças que aconteceram. Se você utiliza uma versão mais antiga do Power BI, você já deve estar olhando a minha tela, vendo algumas mudanças, por exemplo, a parte dos gráficos, entre algumas outras coisas. E esse já é o primeiro ponto justamente que eu quero falar. Muitas dessas mudanças só vão acontecer se você tiver, baixar a versão mais atual do Power BI. Se você vier no Microsoft Store, excluir o seu programa, vai no Microsoft Store, no site, exclui, baixa novamente, faz a instalação Power BI Desktop totalmente gratuito. Você consegue implementar isso aqui. Vamos lá então, falando ponto por ponto. Primeira coisa que eu quero falar, a parte dos gráficos, dos visuais, repare que ele está aqui em cima. Neste posicionamento e não fica mais no menu lateral como era antigamente. Agora aqui no menu lateral, se a gente vier aqui em exibição, a gente consegue manipular o que eu quero. Eu não quero nada, eu quero os filtros, os dados, o formato, os indicadores. Tudo isso eu consigo selecionar para aparecer aqui nesse meu menu lateral. E os gráficos, fica aqui em página inicial, na parte dos gráficos e visuais eu consigo abrir e propriamente selecioná-los. Se o seu não estiver nesse formato, mesmo com você na versão atualizada, vem aqui em arquivo, opções e configurações, vem aqui em opções. Nesta parte aqui esquerda, em recursos de visualização, tem aqui embaixo, interação do objeto. Se o seu não estiver marcado, deixa essa opção marcada, interação do objeto, que você vai ter essa versão mais recente já com essa modificação. Que particularmente eu, Victor, gostei. Ficou melhor os gráficos aqui em cima. Está um pouco mais semelhante ao Excel. O Excel que é um programa que muitas vezes tem mais tempo, tem mais anos no mercado e muitas pessoas já estão familiarizadas. Então esse já é um ponto bem interessante. Aqui eu já estou até com o dashboard pronto, se a gente clicar, por exemplo, nesse nosso gráfico, agora aparece essa parte aqui, da parte dos campos, para adicionar os campos. Vamos até pegar por esse gráfico aqui, que aparece na direita, fica melhor. Então eu cliquei nesse meu gráfico aqui de barras. Aqui na direita aparece tanto a parte de construir o visual, como a parte do formato. Se eu clicar aqui, eu consigo mexer nos eixos, no título, provavelmente tudo por aqui, sem precisar muitas vezes recorrer nessa parte aqui, nesse painel, melhor falando aqui, do formato. Eu consigo mexer por aqui. E nos campos também, eu consigo alterar o gráfico, se eu quisesse um outro gráfico, o que não é o caso, né? A gente quer mexer, deixar propriamente nesse, mas eu conseguiria mudar o tipo de gráfico por aqui, escolher um outro visual sem precisar recorrer nessa parte superior. E aqui eu consigo manipular o eixo X, o eixo Y, legenda, ou seja, todos os campos que eu tenho desse meu gráfico e desse meu visual. Essa parte aqui, né, de formatação, de todos os campos, agora aparece aqui e ficou algo realmente muito interessante. Uma outra coisa, quando eu clico no meu gráfico, agora os meus eixos, por exemplo, o meu eixo Y, se eu der um duplo clique, ó, um duplo clique, ó, deu um duplo clique. Repara que já ficou marcado o meu eixo Y, ficou todo marcado. E aqui na direita, já abriu, ó, na parte do formato, o meu eixo Y, que eu consigo chegar mais perto. Se eu der dois cliques no título, já abre aqui na parte de formato o meu título, pra eu não perder muito tempo, né, rolando aqui, procurando exatamente onde está. Pra quem não tem muita usabilidade, né, não tem tanto contato com o Power BI, isso aqui é sim uma coisa que pode ajudar. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, no meu eixo X, ó, se eu der dois cliques, perfeito, dei dois cliques novamente. Marquei, ó, já abriu a parte do formato o meu eixo X, então você consegue algumas coisas mais rápidas. Ele até tá mostrando uma dica, né, para fazer várias edições, pauses, consultas visuais, enfim, isso aqui não me interessa, né, não mostrar isso novamente. Mas você consegue fazer essas modificações nos seus gráficos mais rapidamente. Esses mesmos gráficos aqui, a parte de inserir aqui, ó, também tá aqui, ó, em inserir também aparece aqui, ó, se você quiser utilizar, ok? Nessa parte superior. E aqui também em inserir, é, repara que nós temos aqui um botão de limpar filtros que nós criamos. Tem a parte aqui de botões, agora tem vários botões que você pode criar, como por exemplo, ó, limpar todas as segmentações, ou qualquer outro que você pode utilizar. Nesse caso nós criamos esse botão aqui, né, adicionamos um indicador, criamos o botão de limpar filtros mais rapidamente. Também é uma coisa que sentiu um pouco de falta aqui no Power BI. E agora você já tem essa funcionalidade um pouco mais rápida, fazendo poucas adaptações. Tem mais algumas coisas que mudaram, mas essa aqui acho que já tá de bom tamanho, né, essa atualização um pouco maior, que impactou bastante, né, os visuais aqui. E nos painéis laterais você pode ter tanto os filtros quanto o formato e alterar aqui, né, entre os dados e o formato. Você não fica com os painéis todos encavalados aqui ao lado e o seu dashboard bem pequenininho. Eu acho que a gente ganhou um pouco esse recurso, principalmente de visualização. Principalmente você que está assistindo esse vídeo, fica mais fácil você visualizar o dashboard aqui por completo e propriamente quando você for utilizar o seu Power BI. Mas eu quero saber o que você achou dessa atualização, o que você está achando do Power BI? Essas atualizações estão melhorando? Você tá utilizando essa nova interação do objeto ou você tá nas versões antigas? Você acha a versão antiga melhor? Deixa tudo isso aqui nos comentários pra gente conversar, debater um pouco sobre o que você acha. Combinado? E é claro, não deixe também de deixar o curtir e se inscrever no canal, que aqui tem muito conteúdo bom de Power BI. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Obrigado.